Você já sabe como irá presentear a sua mãe? O kit Calma e Tranquilidade possui o óleo essencial de lavanda e o colar aromatizador Lotus. O óleo essencial de lavanda francesa é conhecido por suas propriedades relaxantes e calmantes. Já o colar aromatizador Lotus permite que a sua mãe leve os benefícios da aromaterapia ao longo do dia. Saiba mais em nossa loja virtual. Acesse loja.fitoterapica.com.br